E aí galera, tudo bom com vocês? Então, a gente tá indo no mercado, eu e o Gabriel e o Oliver, tá? E a gente tá indo comprar as coisas pra ele comer, gente, pra ele começar a comer, ele vai começar hoje E eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Como vai ser essa nova fase de introdução alimentar, né? Tem umas coisinhas pra fazer a respeito disso, então reservei o dia de hoje só pra tratar desse assunto Vocês vão ver ele comendo pela primeira vez, tá? E é isso, gente, bora lá, né? Bora iniciar esse vídeo maravilhoso Muita gente tava com muita expectativa, eu também tava muito ansiosa pra esse vídeo, tá bom? Chegou o dia do cutu comer, gente, chegou! Ai, meu Deus, a gente vai fazer uma compra de 100 reais pra ele, tá? A gente vai comprar mais verduras, assim, porque assim, a pediatra, a nutricionista dele Ele disse que era pra ele fazer três refeições, né? Por dia Só que eu já pesquisei bastante e vi que não é necessariamente obrigatório o bebê comer três refeições por dia Eu mando dar um lanchinho da manhã, um almocinho e um lanchinho à tarde, entendeu? Eu posso ir inserindo isso gradualmente nele Mas se eu me sentar pra comer e ele demonstrar interesse na minha comida, eu posso dar pra ele a comidinha, né? Obviamente, de acordo com o que ele possa comer Enfim, gente, o vlog hoje vai tá bem bacana, tá bom? Vai ser sobre introdução alimentar, bora lá! Tô indo no mercado agora Olha, gente, quem vai com a gente no mercado Ele tá de pijama Eu nem dei banho nele O Gabriel só botou ele no canguru e a gente tá indo, né, filha? Domingão no mercado Né, pai? Ó, gente, chegamos aqui Agora a gente vai pegar o carrinho E começar as compras, né? Bora lá Os meninos tão ali atrás, gente É um domingo Só que a Nath não tá em casa, tá? Ela tá lá pra casa da pisadela E aí A gente acabou vindo Como é que se diz? Nós três, né? Deixou esse final de semana pra resolver essas coisas Entendeu? Comprar as comidinhas do Oliver Pra começar a introdução dele, que ele já tá bem É isso, gente Vou começar a gravar agora no mercado Então, gente Cheguei lá no mercado Peguei o meu bom carrinho E fui pegar as coisas, tá bom? Eu fui, gente É... Pegando de acordo com o cardápio que eu montei pra ele Eu montei, inclusive, num aplicativo Que no próximo vídeo eu vou estar dando essa dica pra vocês E também vou estar dando sempre lá no meu Instagram Tá? O aplicativo é maravilhoso Ele te auxilia muito E aí, gente Eu fui pegando óleo de canola Macarrão Cominho moído Sem pimenta, tá? E peguei também Filezinho de sassami de frango Que é... Sem... Como é o nome? Sem osso, né, gente? Aí peguei aí uns saquinhos, ó Pra pegar o quê? Frutinhas e legumes Pro cutuco, né, gente? Aí peguei os saquinhos E já tinha pegado todas as coisas Não deu pra me gravar eu pegando Porque tava com o Oliver e com o Gabriel Aí levei pro rapaz pesar pra mim Até que não deu tão caro as frutas Aí eu ainda tinha pegado... Faltava pegar mais umas coisas, tá? Mas eu mostrei pra vocês Depois disso, gente Eu já cheguei em casa, beleza? Ó, gente Acabamos de chegar Tá tudo aqui na sacola Depois eu mostro pra vocês tudo que eu trouxe, tá? E agora eu vou atender o Oliver Ele já tá chorando ali pro pai dele Ver o que que ele quer Aí depois eu vou mostrando E a gente vai conversando sobre As comprinhas da introdução dele, tá bom? Gente, o Oliver mamou um pouquinho, né? Então eu já decidi aqui, ó Começar com a primeira frutinha dele, tá bom? Amassei E também fiz na forma BLW Que aqui eu vou tá experimentando os dois, tá bom? Mas a gente vai no nosso tempo, né? Não é meu filho no tempo dele Eu vou aqui, gente Vou gravar tudo pra vocês Ó, botendo esse pratinho dele aqui Ó, gente Tá de babado e tudo Ai, filho Ai, ai Experimenta Se tu vai gostar, filho Experimenta, filho Experimenta primeiro Tu experimenta Ih, mamãe O que é isso? Isso não é muito tempo, mamãe Não é Mamãe, o que é isso? Ai, mamãe O que é isso? O que é isso que tu tá me dando? Tenha uma analisa, mamãe Me conta O negócio é esse? Tu gostou, filho? É bananinha, filho É bananinha Ó, gente Alguém tirou Mas eu tô aqui A todo momento Como tá escorregando Tô ajudando Né, filho? Filho, que pedação, filho Que pedação Que tu tá comendo, filho Eita, sujeira gostosa Gente, olha essa folga aqui Olha Olha o pé, Gabriel Em cima da bandeja Olha, ele sentiu bastante A textura dessa banana Ele não comeu ela Ele esmigalhou ela todinha por aqui Mas eu deixei ele sentir a textura Agora ele tá comendo a colherzinha Né, filho? Eu vou bater uma foto, filho Vou Ah, tu tira o pé? É? Tu tira teu pé? Ó, gente Eu acho que não quer mais não, né, filho? Tá bom já por hoje? De furtinha? Dá pra mamãe então? Dá? Acho que ele tá com sono, gente Mas Acho que ele comeu, assim, uns Uns três dedinhos de banana, né, filho? É, uns três dedinhos, gente Tudo bem, né? Primeira frutinha, né, meu rei? Tá tudo ótimo Ó, gente Ele deixou isso aqui Tá? Agora eu vou cuidar dele Vou dar banho Vou botar esse Esse babadou dele de molho Ele tá danado olhando pro prato O que é que tu quer daqui? Ah, é o prato que tá chamando a atenção dele É o teu prato, filho É o teu prato, rei Eita, como se lambuza, né? Hein? Como se lambuza, papai Dá pra mamãe? Dá? Pra você não se maçucar Tome aqui sua banana Tome Pode ser? Você não quer mais, não? Olha aqui Bora ver Você não quer mais? Ah, olha, gente Sinal de que já tá satisfeito Na introdução alimentar Dá e fazer muito isso Quando ela não queria mais comer Confia nos sinais do bebê, viu? Ó A cabecinha pra trás Ó Ou eles viram a cabecinha pro lado É É Vou lavar esse Esse babadou Esse babadou ele ganhou, gente Ó Ó Ó como ficou Todo melado Babadou, né? Gente, vou começar logo Lavando essas louças, ó Que tá Eu não lavei, né? Só tirei das embalagens Pra mostrar pra vocês Aí eu vou lavar agora, tá? Tudo isso aqui, ó Tá tudo sujo Poeirado, né? Aí eu botei Só passei uma água no pratinho Que ele comeu Agora eu vou lavar tudinho, tá? Lavei todas as coisas do Oliver, né? Porque veio direto da loja E tinha que lavar Mas esse processo foi bem rapidinho, sabe? É Só passei a esponja mesmo em tudo Pra tirar poeira Pra tirar qualquer coisa Que vá prejudicar ele Depois disso Eu fui arrumar todas as compras Que nós fizemos Aí em cima da mesa O Gabriel tava lanchando E o Oliver tava de frente pra gente Aí eu arrumei tudinho Pra mostrar pra vocês Ó, gente Já lavei toda a louça, né? Da introdução alimentar dele Tá tudo limpo já Tem louça ali Tem louça aqui Que é bastante louça Agora eu vou mostrar pra vocês Tudo que a gente comprou, tá? Vou arrumar ali na mesa E vou tá mostrando Galera Tudo isso aqui foi o que a gente comprou Pro Oliver A gente vai ver Quanto tempo vai durar Aqui, gente Ele peidou A gente gastou Cem reais Tá bom? Aí, ó Eu comprei Algumas coisas Que já é Pra essa semana Vou tentar congelar Tudo que eu posso Pra durar, né? Pra nada se estragar Comprei Abóbora Milho verde Comprei Brócolis Gente, essa maçã Ele ganhou da vó dele Eu não comprei maçã Comprei Batata doce Cenoura Abobrinha Batata lavada É Mamão Mamão É Tangerina Tomate Pera Abacate Cebola É E bananas Tá bom? Só que essas bananas Estão bem maduras Aí eu vou oferecendo Pra ele Né? E o que For Como é que se diz Já ficando Bonzinho Assim Eu vou Congelar Pra fazer sorvete É muito bom Tá? Aí eu já passo a receita Pra vocês Aqui, gente Eu comprei alho Que é a parte de temperar A comida dele, tá? Ele não vai comer sal Beleza? Então Eu vou falar um pouco Desses condimentos aqui Então Eu comprei Cabeça de alho Porque eu vou Descascar e picar Pra fazer tipo uma pastinha Pra temperar a comida dele Aí Orégano Tá? Todos os temperos Que eu comprei Gente Pro Oliver Eu olhei A composição Fazia muito isso Em Daniméria Inclusive Foi a nutricionista dela Que me ensinou Ó Por exemplo Esse aqui Gente Cominho, né? Vamos ver aqui Ó Onde é que tá? Ingredientes Cominho Vocês tão vendo Que só tem cominho? Pois é Não tem mais nada Além de cominho moído Então Não faz mal pro bebê Eu pesquisei Inclusive Eu baixei um aplicativo Tá bom? Que lá É muito bom Ele te ajuda muito Sobre a introdução alimentar Li bastante Estudei muito, né gente? Aí ó Eu comprei Eu comprei o cominho moído Sem pimenta, tá gente? Só é o cominho moído E não tem glúten Aí eu comprei Louro Esse tempero aqui Do Guedes Que é muito bom Aí eu comprei Louro Ó Vocês veem o ingrediente Gente, aqui só é as folhas Seca de louro Aí Açafrão E só tem A cúrcuma moída, né? Que é o açafrão E ervas finas, tá? Porque isso aqui é um combo E todas essas ervas Que tem aqui Ele pode estar comendo Que é o estragão O tomilho A cebolinha E a salsa Ó Aí eu vou fazer Um temperinho Pra ele Com essas Com esses temperos Que é pra dar um saborzinho Na comida dele Que não é porque não tem sal, né gente? Que não vai ser gostoso Que não vai ter sabor Aí ó Um macarrãozinho Tá? Esse daqui da Urbano Que é Zero Gluten Kids Compramos um óleo De canela De canola E eu acredito que Eu e o Gabriel A gente vai adaptar Esse óleo aqui em casa, gente E Ó Aquele A nutricionista dele Disse que não era Pra fazer soja, né? E esse azeite de oliva Eu não comprei Eu ganhei da Minha sogra Tá? Da avó dele Porque ela tem Um azeite de oliva Muito bom Uma cliente dela Trouxe lá da Europa Pra ela Então É o azeite dos azeites Aí ela só me deu Nessa embalagem Aqui da Galo E ó Essas daqui foram as compras As primeiras comprinhas Da introdução alimentar dele Tá? Gente Vou preparar um mamão Tá? Hoje o óleo O pessoal comeu frutinha Eu não vou dar Nenhum Legumes Ou verdura Pra ele Só frutinha Aí amanhã Eu já introduzo Um leguminhos Nele, né? Hoje eu quis Porque assim Gente Eu quero ir com calma Sabe? Não quero forçar nada Não quero É... Dar uma... Uma experiência ruim Pra ele De manhã A gente ficou na banana Vocês viram aí Como foi Agora nós vamos No mamão Tá? Já acabou de fazer cocô O pai dele foi trocar ele ali Mas eu vou É... Tentar No mamãozinho Pra ver qual vai ser A reaçãozinha dele Se ele vai gostar A Nair amava Mamão, gente Era uma fruta favorita dela Quando ela Tinha assim Seis meses, né? Até um ano Depois ela Ela não gostou mais Não Agora é uma peleja Pra ela comer Come Só... Eu só tenho Uma mão que ela come Que é o papaya Enfim Eu vou Dar uma banda Eu nem cortei Eu acho que eu não vou Tentar dar BNW Hoje Eu só vou dar É... Amassadinho Tá? Eu ainda vou conversar Com vocês A respeito Como eu tô oferecendo Pra ele, né? Os métodos e tal Ó Mas sei Porque o mamão já Já é uma fruta, né? Bem facinha Aí só eu passo Uma colherzinha Já fica boa, ó Até porque Não precisa bater No liquidificador E ficar líquido, ó Essa consistência Tá boa Pois é Vou aqui Vou... Vou esperar ele vir dali Vou dar pra ele E vou gravar vocês Olha, gente Bora ver como ele vai reagir A uma mão Prova, filho Prova, vida Eita Já pegou ali Meteu mãozão Ai, 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 ai E aí, filho O que que tu assou Do teu mamão? Hum? Me conta Me conta Me conta, filho O que que tu assou Desse mamão Desse mamãozinho, filho Que quer pegar Não? Ai, 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 ai O que que tu assou? Ai, ai, ai Oh, meu Deus. Uma mãozinha, filho. Uma mãozinha. Ó, gente, eu trouxe ele pra cá porque eu quis registrar, né? Pelo menos a segunda frutinha dele pra me ter uma foto. No álbum da família, né, filho? Mas, ó, gente, ele comeu pouquinho, tá? Deixou pouquinho também. E é aquela coisa, né? A gente tá conhecendo. A gente não pode forçar nada. A gente tem que respeitar o processo. Mas eu sinto que o óleo, ele vai se adaptar mais no BLW, gente. Só que o mamão é muito escorregadio. Então, eu quis dar amassadinho. Aí ele se estressou bastante. Agora eu vou lavar essas coisas. O pai dele vai dar um banho nele. Né, filho? Hein, filho? É isso, é? É isso que vai acontecer, filho? Me conta. Me conta. Filo, me conta disso, filho. Eu não sei disso não, filho. Tu sabe? Ei, filho. Joga a cabeça pra mamãe. Joga a cabeça pra mamãe. Não quer. Aí é isso, gente. Agora eu vou vestir ele, né? Arrumar ele. Ó, sujou bastante a cadeira. Inclusive, vocês estão me pedindo muita resenha lá no Instagram dessa cadeira. Só que agora que eu tô usando, né, gente? Ela, então, eu ainda não posso dar uma resenha pra vocês. Né, filho? Mas uma coisa que eu já achei bacana dela é que ela tem esse protetor de bandeja aqui, ó. Ou seja, teve a sujeirinha aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tiro e olha aqui. Tá limpo. Meu Deus. Quase caiu. Quase mamãe derrubou o prato. Quase. Quase. Bora se arrumar. Aí essa foi a segunda frutinha dele. Foi o mamão, tá? De hoje. Agora ele vai se arrumar todinho. Eu vou organizar as coisas por aí. Ó, gente. A outra banda eu já guardei aqui nesses potinhos, tá? Que eu comprei. Vou colocar na geladeira. Que já ofereço amanhã, tá bom? Pela parte da manhã. Aí eu vou lavar as coisas aqui, ó. Vou lavar a tauba, o pratinho. Vou jogar a semente fora. Acho que eu joguei tudo aqui dentro. Cara. Meu maluquice. Vou jogar tudo fora. Vou lavar tudo isso aqui. Né? E o pai dele tá cuidando dele ali. Arrumando ele. Ó, gente. Limpei a cadeirinha dele. É bem fácil, tá? Eu passo a esponja com água e limpo. Aí se suja o cinto, eu também passo. Aí deixo secando. Com o ventinho seca, gente. Falta limpar aqui, ó. Vou limpar. Não tinha visto. Aí eu vou tirando a frutinha. Geralmente só tá sujando aqui no assento. Ela é bem fácil de higienizar. Isso que é bom, né? Por isso que eu também procurei esse material aqui de plástico, sabe? Não aquele de ferro, porque a Naitinha de ferro aí lavava, enferrujava. Era horrível. Aí essa parte de plástico que tá molhando toda hora, maravilhosa. Ó, gente. Agora tá aqui no peito. Já tá cheirosinho. Banhado. Né, filho? É. De comer mamão, gente. Mamão e banana, Rose. Não sei por que minha mãe tá fazendo isso comigo, cara. Não sei por que a senhora tá fazendo isso comigo, mãe. Gente, a gente veio finalizar o vídeo pra vocês, tá bom? Logo depois que eu postar esse, vai sair outro. Que vai ser ajeitando as comidinhas dele. Senão vai ficar muito grande. O meu celular não tem memória, né, filho? Pra editar um vídeo de 40 minutos, né, pai? O que é que tu acha disso? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Quis compartilhar muito aqui, né? Eu nem compartilhei muito lá no Instagram. Mas me sigam lá, tá? Porque agora eu vou estar compartilhando bastante. Nem no Teco Teco. Eu gravei mais pra cá. Todo o processo de comendo tudinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? É isso, galera. Eu amo vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Agora eu vou dar uma beijo e cutuco, gente. Eu quero ficar com a mãe dele. Ganhar o cutuco da mãe dele. Da mãe dele. É o cutuco da mãe dele. Dá beijinho pra galera. Então, eu vou deixar o cutuco da mãe dele. Então, eu vou dar uma beijo. Tchau. Tá bom. Tchau. Obrigado.